Cada vez mais, o Sintoresp, maior sindicato da América Latina em seu segmento, investe na qualidade do atendimento aos sócios. Dessa vez, a novidade está no departamento odontológico da Casper Líbero. Aparelhos modernos, ágeis e de primeira qualidade foram instalados em todas as salas de atendimento. Agora, os trabalhadores da categoria contam com equipamento odontológico completo, composto por cadeira, refletores, cuspideira, mesa de periféricos e mocho. A conquista possibilitará atendimentos mais rápidos e informatizados aos pacientes e mais estrutura para os profissionais. O departamento odontológico da Casper Líbero está localizado no oitavo andar da unidade. Conheça esse e outros serviços do Sintoresp. Conheça esse e outros serviços do Sintoresp.